Sai do meu caminho! O reino espiritual é... estranho. É como o espelho do nosso mundo. Ela me consome. Outro Azakana selado. Sem tempo para compaixão. Meu compromisso com a honra já esteve acima de tudo. A caçada nunca acaba. Os Azakana estão por toda parte. Acabarei com a destruição que trazem. Atravesse o véu. Sua luta está dentro de você. Tem dias que me esqueço do que há por trás da máscara. Eu não sou o inimigo. Arranque o espírito. É tarde demais para você. Se não é assombrado, não é digno do meu tempo. A bondade é uma regalia. Você me força a atacar. Em um rochedo próximo ao mar, conheci um espírito incomum. Ela tinha quatro patas e falava sobre sonhos. Antes que lâminas ou feitiços sejam necessários, palavras podem salvar uma alma. Vamos acabar com isso. Que terror ancestral é esse? Isso é isso que os Azakanas se tornam. Tanta prepotência. Mas você não engana ninguém. Isso é tão familiar. Perdoar é complicado. Pensei que a morte me traria paz. Quanta inocência. Não estou aqui por você. Nunca deixa de ser estranho. Nem de doer. Tormenta de lâminas. Entre a incerteza e o medo, espreita o Azakana. Humanos mentem. Espadas não. Livrem-se de suas dúvidas. Dois caminhos se cruzam. Um condenado a acabar. Muitos tentam fugir de seus fardos, mas fugir é impossível. Unido a um demônio por opção, que grande tolo. Livre-se do seu fardo. Corte as mentiras. Nada pessoal. Vão precisar de mais do que isso. Quanto mais são selados, mais parecem se multiplicar. Indignos de minhas lâminas. O medo te atrapalha. Demônios interiores. Ando por ambos os reinos. Aço e espírito. Ventos perfurantes. Às vezes, para salvar uma pessoa, é preciso enfrentá-la. Que alma atormentada. Desapareça! Muitos acham que são dos pesadelos que caçam. Que pensem assim. Um banquete para o Zazakana. Quando olham para mim, só enxergam a máscara. Ataque com vontade! Renda-se ou pereça pelas minhas lâminas. Não pode fugir de seus medos! Kwan! Sem tristeza para se alimentar, os Zazakana passam fome. Mais um... fracasso. Sua insegurança te prende! Nessa segunda vida amaldiçoada, onde a máscara termina e eu começo? Talvez você consiga trazer bom senso ao meu irmão, Wari. Use uma máscara por muito tempo e vai se esquecer do rosto por trás dela. Cazetão! Um espírito inocente. Quase esqueci que isso existia. Derrotado? Dificilmente. É um caso perdido. Renda-se! Esta é a sua cura! Quando se dá nome a um Zazakana, é possível controlá-lo. Uma lâmina carrega o peso do meu passado. A outra é a chave para o meu futuro. Despedaçar você não me trará alegria. Evelyn. Uma máscara tão doce para uma mestra da agonia. Quando saberei o que é paz? Agora só existe a caçada. O medo, quando reconhecido, não controla ninguém. Um corte limpo. Não há onde se esconder. A cada máscara que tomo, fico mais próximo de compreender a minha. Dormir não é para os fracos, mas para os afortunados. Os Zazakana se espalharam como uma praga desde a invasão noxiana. Meu trabalho nunca acaba. Demônios têm muitas formas, mas caço todos da mesma maneira. Não vim salvar suas almas. Uma máscara quebrada encontra uma lâmina desonrada. Sempre resistem à redenção. Irmão, nossos caminhos se cruzam novamente. Nossas lâminas farão o mesmo? A culpa vive em você, Reven. Se perdoe, ou os Zazakana vão te encontrar. Kled, o que fizeram com você? Que seu espírito encontre a paz que você não encontrou. Projeção espiritual. Antes eu perseguia um vento indomável. Agora caço uma tempestade de sombras. Quando nos conhecemos no reino espiritual, o Zazakana no meu rosto sabia quem eu era. De volta à caçada. Agora ficou um pouco pessoal. Preso ao mundo dos vivos. privado do descanso da morte. O equilíbrio é uma ilusão, Shen. Certamente vê isso agora. Desapareça! Pesadelo vivo. Acabarei com você antes que encontre a fauneza dos sonhos. Ou saí! Eu saí de seu ciclo, ovelha e lobo. Estão aqui para me levar de volta? Sua dúvida te trai! Ah, comer. Que saudade. Tão cheiro de desgosto no ar. Ah, olá, irmão. Ah, desconhecer os verdadeiros perigos deste mundo. Minhas lâminas sabem seu nome. Adeus. Através da máscara, vejo todas as suas verdades. Já as minhas estão fora do meu alcance. É muito bom ver você, Lilia. Após tantos azacana, cada aspecto de um azacana revela um traço. Cada traço forma um ideograma que revela seu verdadeiro nome. Esqueça o passado. Ele só encobre o futuro. Talia, aquele que você chama de mestre é um tolo. Há muitos azacanas por aqui. Sem dormir. Sem descansar. Não há tempo para isso. Sem descanso. Sem livramento. Eu não caço para matar. Faço o que é preciso. Todos usam máscaras. Raras são as pessoas que mostram seu verdadeiro rosto. Sem sina nem destino. Só conto com o amanhã. Ventania de aço. Isso deve ser feito. O remorso só atrapalha. A morte me rejeitou. Mas sei que ela te receberá. Não queira se esconder com máscaras, Lilia. Seu rosto é gentil. Um coração partido. Uma mente ansiosa. Tudo pode atrair um azacana. Quanto tormento! Eu sei o seu nome. Se você tivesse me ouvido... O que fazer com tantas máscaras? Pisque e nem verá sua morte. Uma trégua para devolver os selados aos seus devidos lugares. Tom Kent. Conheço seu verdadeiro nome, demônio. O caminho para a ruína. Já o percorri antes. Eu lhe trarei a salvação. Os azacana prendem suas vítimas num círculo vicioso de emoções. Dúvida gera dúvida. Medo alimenta medo. E assim eles se deleitam. Os atormentados se escondem por trás de mentiras cordiais. Eu te expulso! Seus destinos! Selados pelas minhas mãos! Seus destinos! Segunda caça! Obrigado.